Olá pessoal, eu me chamo André, sou engenheiro agrônomo, atualmente eu faço doutorado no programa de pós-graduação em Pitotecnia aqui da Universidade Federal de Viçosa e hoje estou aqui a convite do NEPFIT para falar um pouquinho aí do meu trabalho e das atividades que eu tenho desenvolvido ao longo dessa trajetória de pós-graduação aqui em Viçosa. Então, eu trabalho na linha de pesquisa que envolve a tecnologia de sementes, com ênfase em técnicas de análise de imagem e algoritmos de inteligência artificial, principalmente para análise de qualidade de sementes. Mas por que analisar qualidade de sementes? Então, a semente é um veículo de toda a tecnologia que tem se desenvolvido aí pelos nossos colegas, os melhoristas, para que a gente possa produzir muito alimento em às vezes condições não muito favoráveis. E toda essa entrega de tecnologia só é bem feita se a semente ela tiver uma alta qualidade. Essa alta qualidade, ela garante que o máximo potencial da cultura ali possa ser alcançado. Ela maximiza todo o esforço que o agricultor, que o produtor rural ele faz em busca de proatividade. Então, não adianta nada o produtor ele ter um sistema de agricultura de precisão de última geração, ter máquina cara, ter adubo caro, se ele não tiver uma semente de boa qualidade. Pensando nisso, hoje as empresas, elas têm buscado entregar para o produtor sementes de altíssima qualidade. Por isso que elas têm um sistema de controle de qualidade interno que integra várias metodologias. No entanto, essas metodologias, elas são muito antigas, algumas delas, né? São demoradas, são subjetivas e destrutivas. E hoje, com todo esse avanço tecnológico que a gente vem tendo, a gente já tem a agricultura digital, a agricultura 4.0, a demanda por análises mais rápidas, confiáveis, não destrutivas, elas têm aumentado de forma considerável. Então, nessa linha de pensamento, as técnicas de imagem, a visão computacional e inteligência artificial, elas têm mostrado boas perspectivas de aplicação ao nosso setor. Ela permite que a gente faça análise de alto rendimento e que gere resultados com alta confiabilidade. Então, nós temos desenvolvido e proposto novos métodos para análise de qualidade física, fisiológica, genética e sanitária de sementes, baseado nessas técnicas. Principalmente, a gente tem trabalhado bastante com técnicas de imagem RGB, raio-x, imagens multispectrais, hiperespectrais e técnicas de espectroscopia, como a espectroscopia de infravermelho próximo, o NIR. E a gente combina tudo isso aí com métodos de machine learning, de deep learning, que fazem parte do grupo de métodos da inteligência artificial. Dentro do deep learning, por exemplo, a gente trabalha com técnicas que estão no seu estado da arte, como as redes neurais convolucionais e outros tipos de metodologias. A gente tem trabalhado com algumas culturas agrícolas, como soja, trigo, milho, arroz, pimenta, braquiária e algumas espécies florestais também. E nós obtivemos resultados muito bons, que tendem a impulsionar ainda mais esse nosso setor, para que no final toda essa cadeia produtiva possa se beneficiar. E a gente só consegue desenvolver esse tipo de trabalho com a ajuda de parceiros. É importante eu deixar isso, evidenciar isso aqui no vídeo, né? Esse é um trabalho multidisciplinar, que envolve vários departamentos, além da agronomia, como a ciência da computação, a engenharia agrícola, a estatística, a própria entomologia. E além desses departamentos, a gente conta com a colaboração de uma rede muito grande de colaboradores externos, como pesquisadores e professores de outras instituições, como a FRN, o Sena, o USP, a Exalc, a Universidade Federal de Lavras. E além dessas instituições, a gente também conta com o apoio de empresas, principalmente empresas de melhoramento genético e empresas de produção de sementes. Então é uma equipe muito grande, uma rede de colaboradores muito boa. E como o vídeo é para ser curtinho, pessoal, é isso que eu tenho que apresentar para vocês. Eu agradeço novamente o convite do NEPFIT e um forte abraço para todos.